Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham a mim, disse ele, ele não disse para irmos a outra pessoa, ele não disse para irmos a outro lugar, ele disse venham a mim e eu vos darei alívio. Se ele chama, é porque ele sabe o que está fazendo, ele garante o resultado que a gente espera, que é estar na presença do Senhor, estar com ele, cuidando, guiando, salvando, libertando, transformando as nossas vidas, inclusive a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus escreve uma nova história, se a tua história está ruim, tua história para trás está esquisita, entrega na mão do Senhor, fala Senhor, faça nova, novas, todas as coisas na minha vida. Olha, pode perguntar aí para qualquer pessoa que já entregou o coração, a vida a Jesus, pede para ele testemunhar, pô, o que que houve de diferente antes e depois de Cristo na sua vida? Você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus faz na vida de pessoas, essas experiências nossas de culto na rua, tem experiências todos os dias, hoje já foi um dia diferenciado, porque geralmente eu prego sozinho, eu já tive a participação aqui de duas irmãs, uma cantou, a Dani cantou, depois a outra irmã veio aqui, deu a palavra e orou junto com a gente, então são coisas que Deus faz surpreendentes, a gente não marcou para ter participação, mas Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pode confiar, entregar o seu coração, a sua vida a Jesus, porque ele não vai te decepcionar, ele é poderoso para cumprir tudo o que nos prometeu, Jesus não ilude, Jesus não quebra a promessa, Jesus não é aquele camarada que vai enganar a gente, ele não necessita disso e também ele não abandona. Jesus certa vez disse, se uma pessoa vier a mim, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Eu quero dizer para vocês que pessoas abandonam Cristo, tem aí um montão de gente que já serviu ao Senhor, mas hoje está desviado. Pessoas abandonam o Evangelho, abandonam a igreja, abandonam Jesus, mas Jesus não abandona pessoas, Jesus não descarta pessoa alguma. Jesus disse, eu vou repetir, se uma pessoa vier a mim, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Tem muita gente que faz piada dizendo assim, todo crente é ex alguma coisa, não é? Sim, até é verdade, por quê? Porque a sociedade está sempre jogando as pessoas para o lado, está sempre jogando as pessoas para o escanteio. Mas quando chega-se para Jesus, Jesus aceita qualquer tipo de pessoa e escreve uma nova história. Como eu disse, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Jesus aceita a pessoa que vem cheia de mágoas, cheia de feridas na alma e no coração, cheia de pecados, cheia de história triste, com um passado terrível. Jesus aceita. Pode ser até que de repente a igreja não te queira. Pode ser que você vá de uma igreja, você tem uma história tão ruim, você é tão mal visto, que a igreja não te queira. A igreja que eu digo, denominação religiosa. Mas Cristo, Cristo aceita, Cristo recebe. E se a igreja, a denominação religiosa, estiver cheia do Espírito Santo de Deus, com certeza vai receber também, porque vai cumprir aquilo que Cristo ordena na sua palavra, vai agir como Cristo agiria. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, não temas, confia nele e o mais ele fará.